Olá amigos e amigas do canal Palma do Washington, tudo bem com vocês? O mix está ótimo. Pessoal, tenho aqui em minha frente um pé de caferana, eu demorei alguns dias para vir aqui porque estava chovendo, então não estava precisando vir aqui. Aí eu me deparei com algumas frutinhas aqui, os passarinhos deixaram algumas para mim, que beleza. Comeram as dedos, deixaram algumas para mim aqui, olha que beleza gente. Vermelhinha, essa vermelhinha está madurinha, essa mais laranja aqui está de vez. Mais ali, vamos fazer uma colheita aqui gente. Olha que beleza. Esse local aí que o pessoal conhece essa caferana como cereja, vou provar ela aqui. Olha para vocês verem gente. Vou falar sério, eu adoro essa fruta. Vou até arrancar mais aqui. Olha que beleza. Essa outra aqui, né. Mais uma aqui escondidinha aqui de trás. Olha gente, que maravilha. Olha que cores. Parece uns tomatinhos, né. A semente dela aí, gente. Olha. Essa aqui é a semente dela, olha. Nasce bem fácil, viu. A semente nasce fácil. E a planta é de rápido produção. Coisa de menos de uns oito meses, mais ou menos, nove meses ela produz. Tranquilo. Pode plantar ela, ela produzirá mesmo nove meses no mínimo. Essa aqui começou com nove meses, mais ou menos, gente. Olha. É isso aí. É uma planta excelente para vasos, né. Dando a volta aqui, eu achei essas frutas maduras e resolvi mostrar para vocês. É isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.